O amor nasce de um olhar Para mim isso foi verdade Jamais me esquecerei da primeira vez Que nos encontramos Da nossa primeira troca de olhares no fórum Sua beleza me encantou Seu sorriso mudou definitivamente Minha história O tempo passou E como esquecerei aquela semana do advogado Aquela festa em Paraíso Tobias E o março que foi nosso culpido Os dias tornavam ainda mais forte O que eu sentia por você Começamos a namorar Fizemos nossas primeiras viagens Juntos Como posso me esquecer de nossas aventuras no Rio de Janeiro E aquela quentinha histórica Que devoramos em frente ao Copacabana Palace Com você A Praia de Ipanema era ainda mais bela Sua voz se unia ao som das ondas Sua pele combinava-se com a areia do mar A cor de seus lábios eternizava em meu coração Aquele momento mágico Nesses seis anos que passamos juntos O tempo deixou ainda mais claro pra mim A grande mulher e companheira que você é Nos momentos mais difíceis Você me apoiou Nosso amor pode até ter nascido de um olhar Mas foi forjado em meio às dificuldades Lapidado através das lutas e adversidades Em seis dias Deus criou o homem E em seis anos Ele me deu uma nova história ao seu lado Alan Quando te vi pela primeira vez Já sabia que algo entre nós aconteceria Eu tinha muitos sonhos Mas nenhum deles cogitava sair da minha cidade Para conhecer alguém tão especial Somos pessoas que tínhamos vidas tão diferentes Em cidades tão distantes Nosso encontro era totalmente improvável Mas Deus nos colocou frente a frente A cada encontro foi nascendo um sentimento forte Era amizade, amor, cumplicidade Não sei bem explicar O que faltava em mim Eu poderia achar em você Sem explicação Deus marcou o nosso encontro Deus nos uniu E hoje podemos dizer que somos um no Senhor Muitas adversidades aconteceram Para que não estivéssemos aqui hoje Mas o que Deus uniu Não poderá jamais o homem separar Eu prometo te fazer muito feliz Todos os dias da minha vida Cada minuto aqui é uma chance De provar o que eu mais quero Cada minuto aqui é uma chance De provar o que eu mais quero E ainda se eu conseguisse uma máquina Que parasse o tempo Você estaria ao meu alcance Não importa, eu te espero Se eu pudesse escrever a história das minhas horas Uma a uma seria do seu lado Eu contaria todo dia uma história diferente Eu criaria frases pra sempre Eu cantaria notas de clara esperança E seu sorriso viraria poesia Cada minuto aqui é uma chance De provar o que eu mais quero Cada minuto aqui é uma chance De provar o que eu mais quero E ainda se eu conseguisse uma máquina Que parasse o tempo Você tem sido uma chamada erradora E você não conhecia muito